Olá, meus amigos da indústria. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. Estou falando aqui da Fiente para avisar a todos vocês que, após a reunião do Condeprodemat, nós já podemos contar com a prorrogação do atual nível de incentivos fiscais para diversos setores da nossa indústria para o ano de 2022. Nós estávamos já há dois meses em negociações com o governo para que importantes setores da nossa indústria não tivessem redução dos seus benefícios ano que vem. E a data limite para isso era amanhã. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe do governo do Estado, mas em especial ao governador Mauro Mendes, por compreender que, nesse momento, a indústria matogrossense não suporta mais aumentos de custos. Nos últimos meses, o país tem sofrendo muito com uma inflação que atinge matéria-prima, insumos e também preços de equipamentos para que as nossas indústrias possam se modernizar e ganhar mais competitividade. Nós continuamos com a nossa agenda de buscar alternativas de energia mais barata, logística mais eficiente e, principalmente, a agenda de competitividade para o nosso setor industrial, que nunca precisou tanto de ferramentas que possam fazer com que ele acesse novos mercados e, principalmente, os mercados que pagam mais pelos nossos produtos. Nós continuamos na luta, ainda apoiando diversas agendas de outros setores, mas essa é uma vitória importante, que eu faço questão de dividir com todos os meus amigos empresários que nos ajudaram, mandando argumentos, mandando planilhas de custos e, principalmente, sensibilizando o governo do Estado para que essa importante vitória pudesse acontecer hoje. Grande abraço a todos vocês e, mais uma vez, obrigado por todo o apoio.